chama ele de dan porque a gente não rola mozinho querida tchuca rola ele costuma me chamar assim de amor né mozinho ele chama de mozinho também duvido fazer a voz de bebê você tem que ver ele fazendo eu já falei eu já falei que eu vou filmar mas é na intimidade né gente quando ela pode rolar assim uma simulação ela acorda ela acorda com manha aí como é que você faz amor não fica assim não muito bem muito bem não foi nada acontecem também na intimidade muito eu nem pensei vocês estão me dizendo que é um casal que gosta de loucuras de amor 50 tons de cinza 48 faltam dois casal é intenso que pensa é muito bem e aí a gente vai até abordar isso mais para frente mas se o dan se o dan fosse uma comida qual você gostaria que ele fosse porra calma eu tô pensando aqui ó pensei que que eu amo feijoada 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 ele sabe mesmo que legal né o pé do porco o nariz do porco e se ela fosse uma comida seria seria um churrasco se ela fosse um churrasco para eu passar o espírito não tá na área esse pessoal entrometido mesmo ó quem é o mais fogoso da história bom diga meu amor quem é eu acho que é o dan é o mais fogoso da história que é assim ele acorda ele já acorda no 320 nos quatrocentos ele é já querendo de manhã à tarde à noite a gente vai em casa e qual é a média do casal vai qual é a média não vale mentir são cinco tentativas duas de existência depende muito porque assim não dá para você dizer média porque já tem uma média não porque uma vez por mês ela fica uma semana desguarnecida né aí 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 assim já cai a média né então não não enrola ela tá dizendo que você acorda aí ó de manhã pronto para guerra filho é mas é o que amor por semana uma por semana 12 vezes por mês é média boa essa casa aí não deve passar disso não nunca contou eu fiz conta rápida de cabeça aqui eu nunca fui te contar assim nunca teve interesse né essa semana quantas vezes eu nunca foi assim uma coisa que me erra essa pessoa e como é que tá lá com o Crespão qual é a média e apresentadora que sonho não inverte os papéis não inverte os papéis que eu não dou moral tá na alta na área não é joga fora no lixo ó que até ficou nervosa 12 vezes por mês dá um abraço pro Crespão aí